Você é assim, meu sonho pra mim, é quando não te vejo É bem se você te ser amassé, até quando eu me deito É o costume de você, é o costume de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, é o melhor amigo, é o meu amor A gente canta, a gente dança, a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca, a nossa bela faça Seus olhos meio claros, meio dia dentro de escuridão Seus pés me abrem no caminho, eu sigo e nunca me sinto Sou você é assim, meu sonho pra mim, é quando não te vejo É bem se você te ser amassé, até quando eu me deito Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, é o meu melhor amigo, é o meu amor Você é de cantar, a gente dança, a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca, a nossa bela faça Seus olhos meio claros, meu dia dentro de escuridão Seus pés me abrem no caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, meu sonho pra mim, você é assim Você é assim, meu sonho pra mim, você é assim Se é assim, meu sonho pra mim, você é assim Se é assim, meu sonho pra mim, você é assim Se é assim, meu sonho pra mim, você é assim Se é assim, meu sonho pra mim, você é assim Se é assim, meu sonho pra mim, você é assim Se é assim, meu sonho pra mim, você é assim Se é assim, meu sonho pra mim, você é assim Se é assim, meu sonho pra mim, você é assim Se é assim, meu sonho pra mim, você é assim Se é assim, meu sonho pra mim, você é assim Se é assim, meu sonho pra mim, você é assim